E nessa semana mais uma atualização chegou ao Seed, no caso atualização 2.2 corrigindo alguns bugs, trazendo novidades um tanto que decepcionantes, a atualização do caso Frost retrabalhada, o retorno do Rengoku e novidades principalmente na Ranking 2.0. Eu vou te contar todas as mudanças hoje e mostrar onde estão os novos balanceamentos de mid-season. Partiu! Pois é, pra começar a semana com o pé direito, essa semana chegou a atualização 2.2 pro Seed, que como sempre é mais voltada a correção de bugs e mudanças pontuais. Então aquele glitch de escalar os caixotes da garagem do novo consulado, o cursor do mouse sumir da tela e som bugado, foram alguns dos problemas resolvidos teoricamente. Porém o bug de não poder reforçar o alçapão da academia no mapa canal, problemas de ping alto e som infinito de arma ainda continuam acontecendo infelizmente mesmo após dois patches de correção. E como eu disse, essa foi uma atualização com mudanças pontuais, o que quer dizer que tivemos poucas novidades. A primeira delas são novas opções de interação com o Diffuser no menu geral, chamada de coleta do desativador. Aqui você pode optar em deixar no modo manual, onde você precisar coletar o desativador pressionando uma tecla manualmente, como funciona hoje. A novidade principal, que é a opção automática, onde você pode coletar o desativador passando automaticamente por cima dele, sem precisar pressionar alguma tecla ou coisa do tipo. E a opção ambas, que é a que já vem configurada por padrão, onde você pode coletar o desativador, tanto pressionando uma tecla manualmente, quanto passando por cima dele e coletando automaticamente também. É uma opção simples, mas que vai salvar a partida de muita gente por aí, viu? Além do mais, a Ranked 2.0 foi atualizada. Sim, após duas temporadas aí sem quaisquer alterações, a Ubisoft começou a mexer os pauzinhos para atualizar o sistema. No começo da Dread Factor, eles já tinham tornado mais difícil chegar em rankings altos, como Esmeralda, Diamante e Champions, de recompensando com menos pontos na Ranked, fazendo você ter que jogar mais partidas para chegar até o alto nível. E agora a atualização foi no matchmaking da Ranked 2.0, já que estava rolando um desequilíbrio bizarro nas partidas, de tipo Champions jogando contra ouro no mesmo lobby, tá ligado? Então agora, de acordo com a Ubisoft, eles resolveram essa questão atualizando o algoritmo, para ele fazer cálculos mais inteligentes e evitar que lobs assim sejam formados. Se na prática isso daqui vai funcionar ou não, só jogando para realmente descobrir. E é esperado que nas próximas atualizações eles continuem mexendo mais na Ranked 2.0 e no Mouse Trap também. E no quesito de balanceamento, o que foi feito nessa atualização 2.2? Warden perdeu a mira 1.5, a Yana perdeu a granada, o Capcom perdeu a só C4, qual foi a bomba da vez? Calma que dessa vez não rolou nenhuma grande bomba, já que de fato não tivemos novos balanceamentos. Diferente do que a gente estava esperando, a Ubisoft vai deixar para lançar os novos balanceamentos com a atualização 2.3. Por enquanto, não está confirmado inclusive que teremos uma terceira atualização, mas julgando que a gente não está nem na sexta semana de temporada, faz sentido eles deixarem os balanceamentos para depois, já que eles lançaram essas duas atualizações para tentar mais corrigir os problemas mesmo. E esse atraso nos balanceamentos, é claro, está rolando por conta da Frost retrabalhada no TTS Lab. A Ubisoft inclusive adiou o retrabalho da Frost para a terceira temporada justamente por isso, para eles conseguirem testar o rework no TTS agora em junho e fazer as mudanças finais que forem necessárias. Muito bem se falado sobre adicionar mais capachos no kit da Frost, ou talvez aumentar a animação para o atacante se soltar do capacho, ou coisa parecida. Pelo que parece, vai ter um balanceamento final em torno desse rework, e pelo que tudo indica, sim, teremos Frost retrabalhada na terceira temporada sim. Prova disso foi a resposta de vocês no post que a gente fez na aba comunidade aqui do canal no domingo, onde 36% de vocês aprovaram o rework da Frost a chegar no game. E por mais que não sejam os inscritos do canal que decidam isso, essa votação reflete muito a comunidade nesse momento. Um mix de... Pô, até que não ficou tão ruim. Com um pouco de... Não concordo, Blackbeard merecia um rework primeiro. Mas no final das contas, parece que vai sim acontecer, e a versão final da Frost retrabalhada a gente vai conhecer em agosto, na revelação da terceira temporada desse ano. E a respeito dos balanceamentos de meia temporada da Dread Factor, que eram pra chegar agora, pode ser que eles sejam revelados nessas duas próximas semanas pra chegarem na atualização 2.3, ou caso contrário, pode ser que os devs só tenham cancelado pra focar completamente na produção da Frost retrabalhada. Pelo menos até onde eu cheguei a ouvir, existem especulações que a Do Kaebe e o Vigil irão receber mudanças agora nesse mid-season. Se isso é verídico ou não, descobriremos em breve. E por fim, a atualização 2.2 trouxe mais uma novidade. No caso, o retorno do evento das kunais no Arranha-Céu, Rengoku. De hoje, dia 28 de junho até 19 de julho, o Rengoku estará disponível por tempo limitado. E durante essas três semanas, teremos desafios semanais especiais pra conseguir pacotinhos gratuitos da nova coleção, que junta os itens anteriores de 2022 com novos kits de skins pra Ibana, Mozzie, Valkyrie e Grimm. Os pacotes podem ser adquiridos por 1.680 créditos R6 na loja cada, ou através dos alfapacks que podem ser adquiridos através de 12.500 pontos de credibilidade cada. E em relação à gameplay, apenas duas novas kunais foram adicionadas, uma inspirada no gadget do Grimm e a outra inspirada no gadget da Thorn. Inclusive, falando ainda da próxima atualização 2.3, por enquanto, como eu disse, ainda não é confirmado que ela vai existir. Mas não é difícil pensar que a Ubisoft esteja preparando mais um patch pra corrigir problemas e lançar os novos balanceamentos. Até porque pode ser esse o patch responsável por adicionar os arquivos finais das elites da Thorn e da Thunderbird, que sim, o TTS da temporada confirmou mês passado que serão as duas operadoras a receber elite agora na Dread Factor. Inclusive, quem deve receber primeiro o seu elite? A Thorn ou a Thunderbird? Qual deve ser a temática desses elites? Comenta aí abaixo os seus palpites e o que você achou das novidades de hoje. Comenta aí abaixo e bora trocar uma ideia. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilhe com a rapazeira para ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira e esse foi mais um vídeo completo do que nós vimos pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais, galera. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho